Fala seres do YouTube, beleza? Caio aqui, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui de volta no GTA V Pra trazer mais um mod aqui pra vocês, beleza, galera? O mod de hoje é um carro muito insano, galera E por que que esse filho da puta veio pra cima de mim? Toma aqui sua... sua vaca, toma Morre aí, ó Só pra ter certeza que ela morreu Bom, galera, o mod de hoje, então, vai ser um carro super, mas muito raro, beleza? O carro dessa vez é o Koenzege Aguera, galera Não, dá só um... um close nesse carro aqui, mano Deixa eu só tirar esse óculos aqui do Mike, porque tá osso, né? Beleza Dá só uma olhada, essa beleza Deixa eu mostrar aqui internamente pra vocês Deixa eu ver se eu consigo puxar meu celular aqui pra vocês poderem dar uma olhadinha aqui nisso aqui Olha o interior desse carro, galera Que foda, cara, que foda Que foda, cara, que foda Vamos entrar nele aqui Esse mod tá em beta, galera Não esquece que sempre tá na descrição o link dos mods aí que eu tenho feito pra vocês baixarem, beleza? Teto solar aqui, ó Beleza pra vocês aí E vamos nessa, cara, com essa beleza aqui Vamos que vamos Caraca, olha que louco, velho Muito show mesmo esse Entity, cara Sai fora, rapaziada Tô passando aqui, velho Com meu super carro, mano Se o cara bater aqui o negócio vai ficar feio, né? A gente vai dar aquela passada na Los Santos Pra dar aquela tunar Ver o que dá pra tunar nele Se realmente dá pra tunar O que dá pra fazer Meu, tá muito show esse carro, velho Vocês sabem que esse carro Se ele não é Ele é um dos carros mais rápidos do mundo Mas até onde eu sei Ele Do último recorde aí Ele é o carro mais rápido do mundo Que eles lançaram Acho que aquele Koenigsegg One Que é um carro novo Que a Koenigsegg lançou Inclusive foi lançado Como DLC Pro Drive Club Só que eu não tenho ele ainda Lá no Drive Club Beleza? Então vamos dar aquela tunada aqui Vamos ver o que dá pra fazer Acho que não vai dar pra tunar nada Nesse carro aqui É Por enquanto Acho que o máximo que vai dar pra fazer É mudar de cor Nossa Três saídas, cara Que loucura Luzes Faróis Xenon, né Kit do Neon Colocar o Layout Vamos escolher a cor Depois a gente põe a cor do A cor do Neon, beleza? Vamos ver uma cor aqui pra ele Caraca, esse prato aqui ficou insano, cara Prato azulado Onde tem azul nisso aqui, mano? Tá mais pra branco isso aqui Caraca Deixa eu ver aqui O que a gente vai pôr nesse carro Vamos pôr ele amarelão Vai Amarelão metálico Spoiler Ficar bugado Suspensão Vai rebaixar tudo que ele já é, né Turbo Roda Acho que eu não vou mudar a roda dele Deixar que tá mesmo original Que já é muito louca Quase pneu amarela Combinar com a cor Janela Não fica tão escuro não Depois vamos pôr O que mais? Agora só falta a A luz do Neon agora Deixa eu ver aqui Cor Vamos ver Laranja Chuva dourada Amarelo Vamos deixar o chuva dourada Beleza Vamos sair com o nosso Coenzeagueira aqui Tonadão Quer dizer, tonado Motor Essas coisas, né Cor Olha só o carro Ficou insano Poxou, hein, galera Esqueçam de comentar aí O que vocês acharam do carro Beleza Caraca, velho Que louco Tá acelerando, hein O carro tá correndo muito Caramba, que foda, velho Os caras capricharam mesmo No mod desse Coenzeague, velho O carro tá show de bola Tá igual, velho Igual Parte interna aqui Principalmente o volante Os detalhes ali O Velocímetro do carro, né Parece do futuro Esse carro aqui, mano Bom Vamos Colocar a noite aqui Pra ver como o carro Fica a noite Vamos dar aquela Avançada aqui no tempo E ficou mais louco ainda A noite, hein, galera Caraca Ficou muito mais bonito A noite desse carro aqui Bom, galera É isso aí Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Mesmo Não esquece de deixar Um gostei E um favorito no vídeo Pra ajudar na avaliação A divulgação do canal E do vídeo Beleza Se você não for inscrito Cara, se inscreva aqui embaixo São dois ou mais vídeos Todos os dias Aqui no canal Beleza Muito obrigado a todos Que assistiram Muito obrigado pela atenção De vocês E tchau Até o próximo vídeo